O projeto do entreposto que previa expansão para 3 anos superou as expectativas em 12 meses. Foram fechados 18 contratos e 13 empresas estão em funcionamento. São 18 contratos fechados, já 13 em operação e 5 em fase de implantação. A empresa responsável pelo serviço tem 150 funcionários diretos. A previsão é de que mais 50 empregos sejam gerados nos próximos 60 dias. A gente acredita que na hora que o entreposto estiver a pleno vapor, ele deve criar em torno de 500 empregos diretos. Atualmente já foram criados 100 empregos diretos e na cadeia como um todo a gente estima em torno de 500 empregos diretos, indiretos. O entreposto da Zona Franca de Manaus é o segundo do país e o único em Minas Gerais. Uberlândia é um dos maiores polos logísticos do Brasil. Este é o principal motivo para a implantação do entreposto na cidade. Uma grande conquista para a cidade e mostra que o distrito industrial da região leste lançado ao lado da Zona Franca de Manaus veio para dar certo, porque inclusive foi dito na reunião que já procura inclusive uma área de aproximadamente 100 mil metros diárias naquele distrito para que se possa fazer ali a alocação de produtos importados e através de Uberlândia ser feita a sua distribuição. Com o local mais próximo para estocar a mercadoria, os comerciantes chegam a economizar até 5% com transporte. Nesse momento nós temos que abrir a oportunidade para a parceria pública-privada para que se há investidores que querem construir o terminal de cargos de Uberlândia, que abra essa possibilidade e a partir desta parceria se possa construir e viabilizar mais um veículo da economia para a nossa cidade e região.